Todos os anos, a campanha Inverno Solidário da Unistu TV ajuda entidades e famílias carentes. Em uma das épocas mais frias do ano, muitas pessoas não têm condições de comprar roupas para se aquecer. E é aí que a solidariedade entra em cena. Na manhã desta quarta-feira, foi realizada a entrega de donativos no bairro Passagem, em Tubarão. As doações foram entregues na casa de uma moradora, que ajuda a realizar a triagem das peças, para que elas possam ser doadas às famílias que mais necessitam. Depois que as roupas são arrecadadas, a gente faz uma triagem aqui e faz a distribuição. Aí depois a gente agenda um dia, comunica à comunidade, e aí a gente faz a doação. Aqui mesmo as pessoas vêm, escolhem o que querem, o que necessitam e levam. A Sônia é a idealizadora do projeto, que ocorre desde 2011. Só no ano passado, a campanha Inverno Solidário arrecadou mais de 20 mil peças. Todos os anos, ela auxilia em todo o processo de entrega das roupas arrecadadas. E se alegra muito em poder ajudar tantas pessoas. Todo ano a gente consegue distribuir, aquecer algumas pessoas. Levamos para outros bairros também. E é um trabalho muito importante, que Deus tenha abençoado bastante, e que a gente espera que continue. E assim, na medida que for vindo as doações, a gente vai continuar distribuindo. E pretendo continuar esse trabalho por muito tempo, que é um trabalho beneficente. E é uma coisa que é de importância, porque com esse frio, quantas pessoas. Não tem um agasalho, não tem uma roupa de cama. Às vezes a gente está em casa quentinha e pensa, meu Deus, tem gente precisando de um cobertor. A entrega das arrecadações são feitas no bairro Passagem e na Fundação Irmã Vera em Laguna, onde é distribuído para as famílias que mais necessitam.